No vídeo passado a gente deu um pit stop falando sobre XPath, como uma espécie de introdução para como é que a gente faz queries em XML. Meu nome é André e esse vídeo está dando continuidade a uma série de vídeos em que eu estou falando de banco de dados na web e XML. Tem dois vídeos antes desse, um deles eu falei sobre o XML e o banco de dados na web e no segundo eu falei sobre, aí eu comecei a falar sobre como fazer queries e falei sobre o XPath. Nesse vídeo eu vou falar sobre o XQuery. Esse conjunto de vídeos faz parte da disciplina de banco de dados que eu estou dando na Unicamp e eu recomendo que você assista os vídeos anteriores antes desse. Então no vídeo passado a gente viu uma série de coisas sobre o XML, eu vou passar bem rápido porque no vídeo anterior eu já fiz essa revisão, falamos sobre namespace, as características do XML, que ele é uma metalinguagem. A gente viu um monte de coisa sobre o XML, as várias representações, como fazer vários tipos de coisa até o ponto em que a gente chegou no ponto de falar de query. E aí eu falei para vocês que a query ela podia ser dividida em dois grupos. O XPath que a gente viu no vídeo anterior em que eu construo caminhos em XML para representar coisas e o XQuery, que dá para você fazer queries mesmo em XML para recuperação e manipulação de dados. Então a gente já falou sobre o XPath e nesse vídeo agora a gente vai falar sobre o XQuery. Tá certo? Então o XQuery ele é realmente uma linguagem de query mais completa, tá? Com um poder em alguns aspectos semelhantes ao do SQL, apesar de que tem coisas que ele não faz, que o SQL faz e vice-versa. Mas a estrutura básica, que alguns autores até chamam de flower, né? Por causa das letras, né? São esses quatro caras. For, Let, Weary, Return. E eu vou mostrar para vocês. Agora lembrando que esse vídeo, ele é um vídeo só que dá ideias gerais sobre o XQuery. Depois eu tenho outros vídeos que eu aprofundo mais, caso vocês queiram. Aqui é só para vocês terem uma noção geral de como o XQuery funciona. Tá? Então a gente vai usar esse Zorba, né? E eu quero, como eu fiz no vídeo anterior, dizer que o material disso está aqui no Lab2Learn. Nesse endereço do GitHub, Santanque Lab2Learn, eu tenho essa pasta, XML e esse notebook. Na verdade eu não estou rodando como notebook, mas estou pegando só o Markdown. Onde no vídeo passado eu falei sobre XPath e nesse vídeo eu estou falando sobre a XQuery. Então aqui está a definição geral de como funciona o XQuery. E lá eu tenho o endereço desse tryzorba.io, que é esse aqui, né? Que é um ambiente onde a gente roda XQuery, certo? Bom, esse Zorba, diferente do ambiente anterior, ele exige que você tenha o documento XML em algum repositório online. Tá certo? E eu tenho, de fato, um documento que está especificado aqui no slide. Então esse aqui é o endereço. Eu tenho um documento. Deixa eu ver onde é que eu coloquei. Ah, eu acho que eu mostro esse documento mais para frente. Tá certo? Mas antes de a gente acessar esse documento, vamos aprender algumas coisas básicas do XQuery. O XQuery, ele tem o conceito de variável, né? Toda vez que você começa um documento, você bota esse XQuery version 1.0. As variáveis em XQuery, você usa o let para definir a variável e você usa sempre um dólar, né? Esse cifrão aqui no início do nome da variável. E essa é a forma de eu atribuir um valor a uma variável. Tá certo? E eu consigo depois, no return, o return é a cláusula que vai gerar o resultado que você vai visualizar, né? Então, na verdade, você faz toda a construção e depois você joga no return aquilo que você quer. O XQuery, ele não é como o relacional. Não necessariamente ele retorna um documento XML válido. Tá certo? Ele pode retornar, você pode fazer construções diversas. Mas o ideal é que ele seja um documento XML válido. Então, aqui, ele vai retornar o tag título, o livro, né? Com o título e a mensagem de Notopia dentro. Então, eu vou jogar isso aqui no Zorba. Aqui tá o ambiente Zorba, tá vendo? E aqui no Zorba, se você... Se eu der um execute aqui no Zorba, ele vai mostrar aqui embaixo, né? Aqui embaixo ele vai mostrar o documento XML resultante. Ele bota um cabeçalho do documento XML, o tag livro abre e fecha. É um XML. E o conteúdo do título e o de Notopia, que é o conteúdo da variável. Tá certo? Porque na hora que eu escrevi assim, ó... Entre chaves... Esse entre chaves a gente vai ver depois que é uma espécie de separação pra ele saber que quando você entra nas chaves, você tá executando alguma coisa. Você não é literal, né? Você quer executar alguma coisa ali dentro. Então, aí... E a variável message, ele vai mostrar o resultado de message. Tá certo? Então, a chave é pra indicar valores de retorno do XML, você vai usar. E a gente tem também o data, que eu vou mostrar que eu extraio o conteúdo literal de um certo atributo. Tá certo? Bom... Então, por exemplo, eu também poderia dar um XQuery e usar esse last de Notopia e dar um return data message. Você pode testar isso. Ele vai retornar só a palavra de Notopia. Tá certo? Então, se você testar isso aqui no Zorba, ele vai dar esse resultado. O que você vai perceber é que nesse caso, isso não é um documento XML válido. Mesmo assim, ele retornou, né? Porque não necessariamente ele retorna. Deixa eu fechar aqui o... Bom... Aí agora... É... Bom, tem várias formas de fazer isso. Tá? Aqui eu tô mostrando várias variantes. Depois você pode estudar cada uma delas. Você pode testar cada uma delas pra ver o que elas fazem, né? É... Formas... Você pode usar o concat. Depende se você quer que tenha espaço, se você não quer que tenha espaço, etc. Bom... Agora, nesse endereço aqui em cima, eu coloquei esse documento XML que eu usei nos exemplos do Expert. Certo? E a gente vai usar esse documento agora pra fazer alguns testes aqui também. Tá? Se você abrir ele aqui numa aba, você vai ver que ele é um documento XML. Tá? Que é aquele que tá ali mostrado. Certo? Bom... Aí, olha só como é que a gente faz uma query agora. Vamos lá. Primeira coisa que você tem que aprender em XQuery é que todo XPath... Deixa eu ver aqui se tá melhor arrumado aqui nos slides. Todo XPath... Ah, aqui tem detalhes sobre concatenação, etc. Então, aqui eu mostro que nos slides eu tô usando isso aqui no lugar desse ORRI. Eu não posso fazer isso em XQuery, na verdade. Mas é só pra simplificar no slide. Tá certo? É... Bom... Então, a primeira coisa que a gente aprende é que todo XPath pode ser usado diretamente dentro do XQuery. Certo? Então, vamos lá. Coloca aqui, ó. Fichário doc é uma variável, let, né? E aí eu uso essa primitiva que vai recuperar um documento na web. Aí eu boto o endereço. Ele recuperou meu documento. Tá certo? Bom... Aí, a partir de agora, o fichário doc vai ser... Vai indicar o documento. E essa barra, a raiz dele, né? E aí, debaixo da barra raiz, eu vou pegar o fichário, que é esse cara aqui. Tá vendo? Isso já é um XPath. Então, se eu colar isso lá no Zorba, ele vai retornar... Ele vai recuperar o documento na web, né? E vai retornar o documento inteiro. Até agora, você pode me dizer assim... Mas, André, isso aqui não teve vantagem nenhuma em relação ao que eu já estou acostumado, né? De... Não tem vantagem nenhuma em relação ao XPath. É verdade. Tá certo? Por enquanto, não. Mas, daqui a pouco, a gente vai fazer tudo o que a gente faria em XPath. Mas, depois eu vou ver que a gente tem formas mais eficientes de fazer a coisa. Aqui deu algum erro. Deixa eu ver qual foi o erro que deu. Eu não sei se é o endereço que está desatualizado. Deixa eu dar uma olhada só se esse endereço está válido. Porque ele está dizendo que não conseguiu recuperar o XML. Tá certo. Tá. Error retrieve resource. Could not create stream of the resource. Deixa eu ver. É. É. Deixa eu ver aqui. Bom, eu descobri que o arquivo que eu estava usando como base, ele estava com problema de leitura. Então, eu vou recomendar que eu subi aqui no GitHub, no arquivo, no diretório fichário.xml, um arquivo, né? E se você clicar aqui em raw, ele vai te dar o endereço que você vai copiar, que é o que eu estou organizando aqui no Zorba. Então, para todos os exemplos, agora, eu estou usando esse exemplo aqui. Aí, na hora que eu der um execute, o que ele vai fazer aqui? Ele está me mostrando o documento XML inteiro. Por quê? Porque esse XPath está pegando o fichário que está embaixo da raiz do documento. Tá certo? Então, ok. Agora, vamos ver mais coisas, né? Então, aqui, com isso aqui, a gente aprendeu o quê? A gente aprendeu que eu posso começar usando um XPath. E eu posso mostrar para vocês vários exemplos de XPath aqui. Por exemplo, eu posso pegar esse XPath aqui, que é return, fichário, indivíduo e idade. Está vendo? Todos aqueles XPaths que você aprendeu, você vai conseguir usar aqui, para montar suas queries. E aí, você vai ver aqui embaixo, que ele vai pegar todas as idades, por exemplo. Porque eu peguei fichário, indivíduo e idade. Então, eu estou pegando uma XPath. Ou, aqueles colchetes que eram condicionais, eu também posso usar aqui. Então, por exemplo, eu posso pegar todos os indivíduos. Notem que aqui eu estou usando duas barras, quer dizer, qualquer nível abaixo da raiz. Eu pego todos os indivíduos que têm idade maior que 20 e gênero igual a masculino. Então, esse é um filtro, né? E eu posso usar isso aqui. E aí, vocês vão ver aqui no Zorba, que quando eu colar isso aqui e der o Execute, ele vai voltar somente Kinkas Borba. Porque ele é idade maior do que 20 e é do C, gênero masculino. E assim por diante, quer dizer, então vocês estão vendo aqui, olha. Eu tinha dois com idade, só que essa aqui é feminino. Doriano era feminino, então ele retornou para Borba. Então, em outras palavras, tudo que você conseguia fazer em XPass, você pode trazer aqui para o XQuery. Agora, o XQuery tem mais. Por exemplo, eu posso fazer uma contagem, né? Então, por exemplo, esse count, né? Eu posso contar quantos indivíduos tem, por exemplo, né? Aí, a query vai me retornar um número, que é o número da contagem que ele fez lá. Tá vendo? Então, esse aqui você já começa a ver que ele tem outras características, além de somente o XPath, né? Então, e eu posso contar quantos indivíduos tem idade maior que 20 e é do gênero masculino. E aí, bota um count, ele vai contar um, né? Bom, agora o XPath, o XQuery, também tem esse conceito de for. O for é uma forma de iterar pelos elementos de um certo documento XML. E na hora que você itera por esse elemento, você consegue fazer coisas com ele. Por exemplo, aqui tem um exemplo simples que seria o equivalente ao que você faz com o XPath. Mas daqui a pouco a gente vai ver que a gente consegue expandir mais isso. Então, eu estou fazendo for, uma variável, in, e aí eu monto um caminho em XPath. Por exemplo, todos os indivíduos. Aí eu vou retornar de cada i a idade. Bom, por enquanto, você pode me dizer assim, ah, isso é muito parecido com o que eu faço em XPath. É verdade, mas daqui a pouco a gente vai ver que isso vai ser a base para a gente fazer coisas mais sofisticadas, tá certo? Então, vocês estão vendo aqui que eu retornei todas as idades. Do mesmo jeito que eu fiz no XPath. Agora, eu também posso usar um where, que eu posso definir uma condição semelhante ao que eu faço também no XPath, só que agora eu estou desmembrando dentro dessa estrutura. Então, por exemplo, eu posso dizer que desse i, eu quero aqueles caras cuja idade seja maior do que 17. Então, ele só vai retornar para mim a galera que tem idade maior do que 17, certo? E aí aqui no return, eu posso dizer assim, ah, eu quero retornar somente o nome, né? E eu uso esse data para retornar só o conteúdo do nome, né? Então, vocês vão ver que ele vai retornar somente os nomes daqueles que têm idade maior do que 17. Legal. Muito bem. Aí, aqui tem até uns exercícios que vocês quiserem fazer, né? Aqui seria como, se vocês quiserem, vocês podem, não precisa entregar, mas vocês podem fazer esses exercícios que são coisas interessantes. Agora, eu posso usar o XQuery para fazer transformações, tá? Então, o meu resultado, isso é diferente do SQL, eu posso produzir, quer dizer, é um pouco, não sei se é totalmente diferente, porque no SQL você pode renomear campos. Eu posso criar tags, por exemplo, Eu quero filtrar todo mundo que tem idade maior do que 17, mas eu quero criar um tag maior, barra maior, e contornar esses caras que têm idade maior do que 17, né? Qual é o resultado que eu vou ter aqui? O resultado que eu vou ter aqui, você vai ver que os caras que estão na saída, eles têm essa tag maior, para a galera que tem idade maior do que 17, tá vendo? É, uma coisa interessante aqui é que eu posso colocar, inclusive, um tag fora, agora eu vou começar a mostrar para vocês que eu consigo colocar uma coisa dentro da outra. Na verdade é assim, olha, esse cara é um XQuery, mas na hora que eu abro uma chave, eu posso abrir uma XQuery dentro de outra XQuery, e isso é importante quando eu tenho hierarquias. Por exemplo, eu quero colocar um tag que contorna todo o documento, chamado classificação, e dentro dele eu quero iterar e colocar todos os que são maiores, que foi aquilo que eu fiz em cima. Então o que vai gerar esse cara aqui? Esse cara aqui vai gerar uma coisa assim, ó. Você vai ver que vai ter lá, uma interação, é, classificação, barra classificação, contornando o documento todo, certo? E aí depois você vai ter cada um dos maiores com o tag maior, tá vendo? Aqui 17. Então, é, agora eu posso usar se eu quiser o order by, tá vendo? Aí aqui eu estou mostrando coisas interessantes que você pode ter no XML, você pode usar o order by, e ordenar, por exemplo, pelo nome. Ele vai ordenar a XQuery pelo nome. Eu estou passando bem rápido, depois eu tenho um vídeo que eu posso indicar para vocês, que é mais detalhado. Eu posso ter um if, onde na hora de retornar os dados, eu posso dizer assim, se essa condição for verdadeira, retorne isso. Se for falsa, retorne isso. Deia Nelson, ele tem retorno condicional. E, eu consigo fazer no XQuery join, tá? Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque isso aqui são recursos avançados, mas só para vocês terem uma ideia. Mas nesse XQuery aqui de baixo, eu, eu, eu estou iterando entre dois conjuntos de dados. O primeiro é um conjunto de autores, tá? E o outro conjunto é de livros, certo? Então, são duas estruturas XML. A primeira está contida nesse cara aqui, e a segunda está contida nesse cara aqui, nesse caminho aqui. São dois caminhos diferentes. aí, eu vou fazer a chave estrangeira, vamos chamar assim, ou a referência de um, tem que ser igual a chave primária, ou o identificador do outro. E aí, eu consigo mostrar os resultados. Então, essa é uma forma de, em XQuery, eu fazer um join, tá certo? E assim por diante. Eu não vou entrar em detalhes. Nesse documento, você vai achar coisas como fazer group by, e várias coisas de query avançadas. Você pode agrupar elementos do mesmo jeito que você agrupa em SQL. Então, você pode escolher, por exemplo, agrupar por ano. Você pode escolher um critério, e agrupar por esse critério. Enfim, o que tem que ficar desse vídeo, é que o XQuery, ele é uma linguagem muito poderosa, e ele é interessante, que ele é, ele é bom, não só para você, acessar dados e documentos, mas você está vendo que você pode, opa, apertei o botão errado aqui. Você pode acessar documentos, gerar resultados finais de documentos, com estruturas arbitrárias, tá certo? Então, eu gostaria de fazer os meus agradecimentos, né, ao Celso e à Patrícia, que foram, pede das minhas disciplinas, e colaboraram bastante, né, e aqui está algumas referências, e esse é o endereço da minha página, se você quiser mais informações, e mais vídeos como esse. Obrigado. Dá licença.